Mudar de assunto agora porque falar de um curta-metragem que foi dirigido pelo sul-mato-grossense Aaron Salles. É o curta-metragem que tem como nome Nunca Te Prometi Um Mar de Rosas. Ele foi gravado aqui em Mato Grosso do Sul e trouxe a atriz a Leona Cavalli, que é ela que fez parte do elenco da novela Terra e Paixão. O curta-metragem gira em torno de temas como Depressão e Teia, o Transtorno do Espectro Autista. Vamos acompanhar. Foram dez dias incríveis de filmagens em Mato Grosso do Sul, na cidade de Três Lagoas e Campo Grande, com um elenco incrível, alguns dos quais eu já tinha trabalhado, os outros que eu admirava muito e gostaria de trabalhar, com equipe local e também grandes especialistas da indústria audiovisual brasileira. Nesse projeto que teve como proposta a profissionalização, especialização dos profissionais do audiovisual de Mato Grosso do Sul, para a criação de um polo audiovisual no nosso estado. Os temas retratados no filme foram o Transtorno do Espectro Autista e a Depressão, muito caros para a comunidade do Transtorno do Espectro Autista, não somente no estado, como no Brasil. A comunidade ficou muito, muito feliz em ter esse tema finalmente retratado de uma maneira tão bonita nesse filme. Eu espero que em breve todos possam ver o resultado. Porque a grande proposta de Nunca Te Prometi Um Mar de Rosas, ao formar trabalhadores do audiovisual de Mato Grosso do Sul, e isso inclui elenco e equipe, é justamente nós termos uma continuidade na geração de empregos e de projetos aqui em Mato Grosso do Sul. Que bacana, né? Que bacana saber que Mato Grosso do Sul é palco desse curta-metragem que vai falar sobre depressão e também o TEA. É importante também que pessoas aqui do estado de Mato Grosso do Sul atuaram de forma direta. Claro que temos atriz aí, né? Conhecida nacionalmente, mas dando espaço para aqueles que são aqui do Mato Grosso do Sul. A direção de Aaron Salles, que tem uma vasta experiência também no mundo de novelas, no mundo de filmes televisivos aí. E parabéns, parabéns aí pela iniciativa. E a gente torce para que possa ser disponibilizado o quanto antes, para que a gente possa acompanhar esse curta-metragem aí gravado aqui no Mato Grosso do Sul.